Música Salve salve rapaziada boêmias em mais uma oportunidade e neste momento nós faremos uma missão paralela em Watch Dogs vamos fazer uma missão chamada Serial Killer na verdade na legenda, nós vamos ver aí na legenda não fala em Serial Killer apesar da descrição apresentar como um Serial Killer ou um provável Serial Killer na cidade mas nós vamos ver que a legenda apresenta como investigação investigação de pessoas e é representado por uma lupa então nós temos que achar nesse mapa imenso ou não a lupa que vai nos direcionar para essa investigação de pessoas então vamos lá tentar achar aqui peraí, não, isso são coleções violação do CTOS enquanto eu procuro aqui com vocês é o seguinte, eu não farei todas as missões paralelas ou todas as viagens digitais como eu já disse isso para vocês anteriormente vou fazer aquelas que me atraírem que me chamarem a atenção ou aquelas que vocês citarem como, pô, é maneiro, faça que é bacana vale a pena eu até me motivo a fazer mas não farei todas porque tem algumas, por exemplo, aquelas de hotspots aquelas são muito chatas eu pelo menos considerei bem chatas é um informativo bem legal é maneiro mas não para trazer para o canal não acho interessante para trazer opa, achei aqui investigação pessoas têm desaparecido em Chicago pode haver um serial killer à solta deixando corpos e mensagens enigmáticas encontre todas as seis pessoas desaparecidas pela cidade para desbloquear uma missão especial você pode ver o total de pessoas desaparecidas coletadas na roda de progresso então, temos aí já uma definição temos seis corpos para que habilite, então, uma missão especial vejamos eu acho que trazer três vídeos e dois corpos por vídeo aí teríamos três vídeos mas a missão especial não sei se a missão especial vai habilitar no momento em que eu achar o sexto corpo vai ser uma sétima, digamos assim etapa desses seis corpos mas vamos ver no desenrolar aqui eu vou ver se eu consigo então trazer dois corpos vamos tentar achar dois corpos eu já direcionei aqui já temos aqui o objetivo do primeiro vou só encontrar aqui um carro para poder me levar até lá até o primeiro corpo e vamos ver o que esse serial killer vai vai trazer para a gente aí de novidade parece interessante como disse ali mensagens enigmáticas vamos ver o que aquele não, você não vou, opa ali vou pegar esse aqui vamos ver o que ele nos apresenta aqui irmão, presta o carro aí rapidinho já te devolvo vamos lá opa caminho errado vou manobrar aqui e aí vamos lá então como eu estava dizendo vou ver se eu trago então duas descobertas por vídeo aí nós teríamos três vídeos e mais a missão especial teríamos aí então o quarto vídeo eu acho que vai ser isso então está definido três vídeos dois duas descobertas ou dois corpos como queiram por vídeo e mais a missão especial beleza então fechou vamos aqui vamos em busca do nosso primeiro objetivo sem fazer muita cagada aí pela rua sempre na maciota vamos lá não está longe lá está pertinho vamos ver qual é aqui estão chegando estão quase lá isso aí moleque estou me acostumando a dirigir ou a pilotar esses esses veículos aí está maneiro chegamos vamos lá vou largar ele aqui mesmo sem muita ordem ao estacionar vamos lá opa opa para aí não moleque para aí não está para lá pô será que está lá em cima cara porque o jogo tem disso né às vezes você acha que está no plano aí está no subsolo ou está no subsolo aí está lá no teto vai estar aqui na linha vamos ver se a gente conseguir entrar aqui conseguimos vamos lá vamos lá vamos lá caraca não acaba vamos lá opa encontramos encontramos caraca sinistro uma parada ali no chão registro de áudio interceptado vamos ver o que a gente tem ainda vamos ver o meu sangue quer se misturar com o dela somos as vegas do mesmo coração sangue para a besta eu virei aqui virei feio mas ele é muito forte caraca bagulho doido hein temos aqui uma espécie de um relógio uma marcação bem fixa no número 3 um corpo muito macabro será serial aqui número 3 será que a gente provavelmente encontramos o corpo número 3 mas pelo visto o o jogo não nos impede de encontrar fora de uma ordem então vamos lá vamos lá vamos como a gente prometeu vamos procurar o número o próximo a próxima vítima o próximo corpo vamos lá vou direcionar aqui vou pegar aquela pegar aquela motoca ali vamos lá vamos lá e aí quando eu estiver pronto eu volto é isso aí rapaziada vamos para o nosso segundo objetivo já estou mais aqui mais um pouquinho já fiz uma busca inicial para que a gente não demorasse procurando essa segunda lupa se não ia perder muito tempo então fiz um corte já estou aqui no esquema para pegar o nosso próximo carro e aí vamos em busca do nosso segundo corpo vocês viram que agora a gente está cheio de esconderijo vou ver quais são os outros acho que tem outros dois dois ou três deixa eu pegar um carro aqui e vamos mais uma vez esse carro eu acho que esse carro me persegue ou sei lá ou só tem desse carro no jogo cara é sensacional ô irmão peraí compadre deixa eu entrar aqui vamos que vamos esse está um pouco mais distante estou vendo aqui pelo mapa cara está um pouquinho mais distante mas não tem problema não vamos até lá e esse pelo que a gente viu ele está fora da da cidade está está numa espécie de uma ilha então a gente vai ter que pegar uma daquelas lanchas sinistras né e vamos que vamos vamos lá estou falando que estou pilotando melhor esses esses carros é claro é claro que quando você toca no freio o negócio também é é ABS purinho troço freio com vontade vamos lá a gente provavelmente está sendo direcionado para a marina ou para aquela orla ali e com certeza vamos pegar uma daquelas lanchas maneirinhas e vamos até a ilha vamos lá já estamos chegando já está ali na frente já vamos aqui pela contramão mesmo que está menos congestionado voltamos o negócio congestionou é assim uma hora a gente está lá outra hora está aqui sensacional e obra cara ainda não tinha passado por essa parte não não lembro dessas obras bicho é só trabalhar chicago nunca para sempre trabalhando vamos lá cara que zoe isso aqui hein rapaziada vamos dar uma moral aí valeu cara olha olha o caminho bicho melhor largar o carro aqui cara senão vou atropelar alguém vou perder vou perder pontuação cara bom então daqui a pouco tem polícia largar isso aqui mesmo estamos numa marina vamos procurar nosso barco e ir por conta própria vamos lá barco coberto lancha coberta uma lancha uma lancha por favor por favor uma lancha preciso de uma lancha uma marina uma marina tem lancha lancha numa marina está difícil achar uma lancha estamos numa marina e apesar de termos lanchas todas estão cobertas deixa eu pegar um dinheirinho aqui aproveitar ninguém de ferro opa quantia maneira hein mas como a gente parou no meio do caminho talvez o jogo tenha pregado uma peça na gente vamos até um pouco mais a frente vamos pela grama mesmo porque passar por ali é impossível olha como a rapaziada salta o pessoal tem medo o pessoal grita um negócio sensacional vamos lá mais aqui na frente a gente para isso aí olha lá já temos lá é um farol já vi que é um farol a ilha na verdade é uma ilha com um farol bem um lugar bem macabro mesmo para você ter um corpo para você cometer ali ou levar esse corpo ou cometer o assassinato no próprio local e vamos em busca frenética da nossa lancha do nosso barco do nosso caiaque ou qualquer coisa que nos leve até lá porque parece que não vai ser fácil não é isso aí irmão foda-se mesmo porque está ruim de encontrar uma lancha e olha que eu estou numa marina se eu estivesse num campo de golfe e quisesse uma lancha tudo bem mas porra numa marina não tem nada é nem uma boia mesmo que é isso cara tudo coberto cara na moral isso é sacanagem não não é sacanagem uma marina cara tem nada não tem ninguém nem chegando nem saindo tudo coberto cara porra isso é um esculacho enquanto isso eu fico aqui hackeando os outros ouvindo a conversa dos outros é qual o problema das pessoas nessa cidade não tem lancha né irmão a gente quer uma lancha tomando uma marina e não tem lancha o problema é esse a gente quer ir até ali dar um rolé ir no farol ver qual é de um corpo a gente gosta de ver corpos não não tem é rapaziada simplesmente não tem uma fucking lancha pra gente pegar a gente fica aí pegando o dinheiro dos outros aí de boresta e vamos lá é rapaziada pelo visto não tem a lancha então o que que eu vou ter que fazer eu vou dar um corte aqui no vídeo e na hora que eu conseguir algum meio de transporte ou até mesmo braçal eu volto pra continuar essa jornada aí com vocês porque assim tá sinistro já volto é rapaziada e como vocês puderam ver não arrumei meio de transporte e foi no braço mesmo e pra vocês verem como eu demorei porque ó tá até escuro cara tive que nadar essa porra toda porque eu não consegui nada pra me ajudar a vir até aqui mas vamos lá vamos lá em busca desse porra cara empaquei aqui mesmo só me faltava essa depois de nadar tanto tá empacado na pedra mesmo vamos lá vamos lá que essa parada tá dentro desse farol compadre vamos ver onde esse maluco botou esse corpo farol maneiro visual maneiro esse jogo tem um visual muito maneiro vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá que falta pouco ó a lupa tá ali como é que a gente chega até ali em cima não é por aqui né cara vamos lá vamos lá a parada tá aqui que parada é aquela ali desculpa que parada é aquela ali vamos lá ver qual é né já que a gente não sabe em que ambiente estamos e como seremos recebidos vamos ver um fuzil né cara vamos ver qual é não tem nada aqui o bagulho tá abandonado sacou não é isso aí rapaz o negócio tá abandonado não tem nada nada pelo que eu tô vendo eu puxei o fuzil a toa que não tenha nada ó nada nada a única coisa que eu vi que tem ali é aquele hotspot mas eu não vou fazer é por isso que tem aquele sinalzinho ali que eu já deveria ter percebido há mais tempo então vamos lá vamos lá pro nosso pro nosso objetivo que tá ali ó na nossa frente vamos lá vamos lá que agora a gente tá perto vamos ver qual é cheio de parada escrita cheio de pichação vamos lá mirandinho mesmo vamos entrar mirandinho que as vezes o malandro tá aí né cara opa nada aqui nada ali nada nada é é só nós habilitou aqui o registro vamos lá ele não tem mãos ele não tem mãos tem dedos eu sou um deles mas não sou parte do corpo ela era ela era sinistra hein tem uma câmera vamos ver aqui ó temos ali um numeral 1 então nós encontramos aquele com o numeral 3 esse com o numeral 1 porra bem sinistro hein cara bem sinistro mesmo e é isso aí rapazada já temos dois corpos e vamos em busca desse cereal vamos ver o que ele nos aprontou agora nós temos uma lancha finalmente temos uma pelo menos pra sair né é isso aí rapaz eu vou me despedindo de vocês espero que tenham gostado até a próxima aquele abraço eu vou me despedindo de vocês eu vou me despedindo de vocês eu vou me despedindo de vocês eu vou me despedindo de vocês